O amanhecer foi de temperaturas baixas em boa parte do Paraná. Cascavel teve mínima de 7,3 graus e sensação térmica de 4. De acordo com o CIMEPAR, entre os Campos Gerais e o Leste há presença de muita nebulosidade. Nas praias deve garoar por alguns momentos. Já no interior o dia fica estável e no oeste e noroeste paranaense esquenta no período da tarde. A previsão para Cascavel nesta terça-feira é de sol e temperaturas variando de 7 a 19 graus. Em Toledo a mínima prevista é de 8 e a máxima é de 19. Já em Foz do Iguaçu as máximas podem chegar a 20 graus. A umidade do ar varia de 50 a 81% na terra das cataratas. A previsão é de temperaturas entre 21 e 22 graus ao longo do dia no norte do estado. KTV, um portal diferente. KTV, um portal diferente. A CIDADE NO BRASIL